Muito boa tarde pra você, tá começando agora mais um Brasil Urgente ao vivo aqui na Band Paulista. Obrigado pelo carinho da sua audiência, recebo você de braços abertos, seja muito bem-vindo. Hoje é quarta-feira, meio de semana, 7 de outubro de 2020, agora 4 horas, mais 11 minutos. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da sua audiência, você que tá aí passando pela sala. Eu invadi a tua sala e vou ficar até às 5, levando informações importantes pra você, viu? Então, se acomode aí no sofá da sala, pega uma água, né? Eu falei agora há pouco lá nas redes sociais da Band, tem que se hidratar, viu? Tem que beber bastante água. Em Rio Preto, 41 graus neste momento, 41 graus na sombra. 41 graus na sombra, acredite, com certeza. Temperatura muito alta em todo o interior paulista, umidade relativa do ar lá no chão, né? Lá embaixo, abaixo de 10% em algumas regiões. Então, tem que tomar água o tempo todo. O máximo que você puder. Beba água pra você ficar bem hidratado e não ter consequências por conta do calor aí na saúde, viu? Vamos cuidar da nossa saúde, viu? Como eu disse, vamos ao vivo até às 5 da tarde. Claro, você é o meu convidado, viu? Mande aquele alô, aquele abraço, dê a sua opinião, envie pra mim a sua mensagem através do nosso bandzap 1899-666-8600. Na sequência, os nossos destaques no ar. A polícia foi chamada logo pela manhã ao residencial Nato Vetorazo, na avenida Arnaldo Luiz Martinelli. A vítima, Rafael Henrique De Vito, de 26 anos, que não resistiu aos ferimentos. É até estranho olhar pra um salão desses e ver tudo parado, sem a movimentação das crianças. Mas tudo isso vai mudar a partir de agora. Um decreto da Prefeitura de Presidente Prudente liberou o funcionamento de salões de festas e bifes infantis. A medida já está valendo. E olha só, estamos ao vivo também nas redes sociais. Temos o nosso canal do YouTube, youtube.com.br. TV Band Paulista, se inscreve, ativa o sininho pra receber a notificação. Compartilha o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Também um alô pra galera que acompanha a Band pelo Brasil inteiro, através do nosso canal do YouTube. Facebook, TV Band Paulista. Também estamos ao vivo pelo Facebook. Um alô pra galera que vai curtindo a Band no Facebook. Temos o nosso Instagram com fotos e vídeos. dos bastidores, arroba TV Band Paulista. Segue a Band, que a Band segue você de volta. E o nosso Band Zap, sempre bombando aqui. O Jura de Prudente está ligado todos os dias, mandando aquele alô e já pedindo aqui conscientização dos motoristas com ciclistas. É importante, o ciclista acaba dividindo ali a rua com os motoristas e às vezes acontecem acidentes, né? Então vamos ter consciência e responsabilidade. O mesmo deve haver aí por parte dos ciclistas que também precisam respeitar as leis de trânsito. A Valdenice de São José do Rio Preto. Fabiano, aqui o calor está insuportável, pelo amor de Deus. Tem que chover, né? São Pedro parece que esqueceu do interior de São Paulo. São Pedro deve ter saído de férias. Não manda chuva pra ninguém. Dizem que em Rio Preto a probabilidade de chuva é só no dia 13. Só na semana que vem. Então é difícil, hein, meu amigo? São Pedro, vamos dar uma ajudinha, mandar uma água aí pra gente. Não só pra amenizar aí a questão da umidade do ar, mas pra baixar a temperatura e também pra que não falte água. Tem lugar aí já preocupado por conta dos níveis de reservatórios aí estarem muito baixos. Deixa eu ver quem mais está comigo aqui. O Wilson de Birigui. Um abraço aí pra galera de Birigui na sintonia da Band. 4 horas mais 15 minutos. Deixa eu dar um recado importante.